E aí clãs Sheldon aqui de novo, hoje estamos voltando com Dead Cells, Metroidvania alucinante com elementos de jogo de masmorra E hoje vamos fazer mais um bioma, hoje é rapidinho No último episódio a gente fez a torre do relógio, quase certeza que o nome da área é essa E hoje é só um chefe, então é rapidinho, rapidinho mesmo Os equipamentos que a gente tem hoje são extraordinários A gente está com uma lança simétrica que dá 6 mil de dano E o relâmpago, também é um bagulho super apelativo Só que se você exagerar, você acaba se comprometendo Estamos usando a sequência, necromancia e também auxílio Quando a gente dropa aí umas armadilhas, a gente ganha um pouquinho de dano E vamos lá para a sala do relógio Esse chefe, ele não é muito simples Ele não é nada simples Então, vamos abusar das armadilhas como sempre E tem que desviar bastante, porque ele tem muita diversidade de ataques Que é a guardiã do templo aí Olha como a gente está comendo a HP dela Basicamente, desviado do Shiroken, ela tem um golpe que agarra, que é esse aí E também tem essa telona, ela desliza pela tela E também tem essas espadas que vem do além A gente vai desviar do combo dela e ir torrando aí Muito fácil né, mas porque a gente é com equipamento bem pesado Foi muita sorte aí como a gente chegou Isso não acabará bem O segundo estágio dela nem deu para ver direito Mas é o primeiro estágio, só que com um pouquinho a mais Em vez de ela praticar um golpe só, ela pratica dois ou três A gente conseguiu aqui Mais um projeto vingança E já vamos para o castelo do Pico Alto Que a gente não vai fazer hoje, só no próximo vídeo Bem rapidinho mesmo né Eu nem sei se resolve algo Isso que a gente fez Mas a gente sempre faz o possível Conforme você vai ficando forte, fica fácil Eu senti dificuldade de passar desse chefe E lá para a terceira ou quarta vez Ou sei lá, a segunda vez E já pega as manhas O segredo é sempre pegar muitos pergaminhos E explorar bem as áreas Para chegar forte A gente está com 15 pontos de força A gente pegou muito pergaminho mesmo E fica assim então pessoal Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha aos nossos vídeos A gente está fazendo Dead Cells Bioma por bioma Chefe por chefe Tentando detalhar um pouco né Tentando Fazendo o possível Deixa o comentário aí pra gente A gente sempre gosta da lenda E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade